Olá pessoal do canal, hoje eu estou trazendo para vocês aqui esse painel Roma para TV até 75 polegadas da Malvalar na cor Naturale Off. Podemos observar aqui ó, nessa parte aqui, esse detalhe ripado com esses detalhes de LED né, que dão um toque muito bacana nessa peça né. Podemos observar esse espaço aqui onde você também pode estar colocando os objetos eletrônicos. Ele possui passador de fio né, para organizar os fios ali nos seus objetos eletrônicos. E olha, essa portinha aqui, muito fácil de abrir e fechar, certo? Muito bacana mesmo, muito top.